Fala galera, beleza? Aqui é Carlos Eduardo e é Greensbook na área. Hoje eu vou deixar pra vocês aí os palpites para os jogos desse domingão, dia 8 de janeiro de 2023. Mas antes de irmos para o vídeo como é de costume, já deixa logo aquele like porque vocês sabem, né? Isso ajuda muito o desenvolvimento do nosso trabalho aqui no YouTube. E se você é novo por aqui ou se já nos conhece, mas ainda não se inscreveu, tá esperando o quê? Vai nesse botão vermelho com o nome inscrever-se, clica nele aí, se inscreva em nosso canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das apostas esportivas. Sem mais enrolação, simbora aí para os nossos palpites! Rapaziada, já estamos aqui no site da Academia das Apostas Brasil, onde eu separei aí para esse domingão uma grade com 10 jogos. Como é de costume, alguns deles com mais de uma possibilidade de entrada. Antes de irmos para os nossos prognósticos, quero aproveitar e convidar você aí a estar fazendo parte do nosso grupo gratuito lá no Telegram. Todos os dias a gente manda várias entradas lá, bilhetes prontos, entradas pré-lives, entradas ao vivo, de forma totalmente gratuita. Se você quiser entrar, é bem simples aí, basta ir nos comentários fixados e clicar no link que está disponível lá, beleza? Aproveitar que eu comentei aqui sobre os comentários fixados, nos comentários fixados você também encontra o link aí dos nossos robôs validados, robô de escanteio HT, de escanteio FT e de Gol FT, beleza? Se você quiser adquirir aí um dos nossos robôs, lembrando que a gente utiliza aí a plataforma da Corner ProBet, beleza? Para os nossos robôs, é só clicar no link aí e efetuar a compra. Se você já for assinante prêmio da Corner ProBet, me chama no Telegram ou no Instagram, que fica ainda melhor, porque a gente passa as configurações por um valor bem abaixo aí do que a gente costuma estar repassando, beleza? Então, se você tem interesse, nos chama aí no Telegram, no Instagram ou vai aí no link mesmo e adquire o seu bot. Agora vamos aqui ao que nos interessa, que são os nossos prognósticos. Vamos começar aqui, certo? Mas antes de começar, quero lembrar que todos os palpites aqui expressos são exclusivamente de opinião minha, não são recomendações, mas se você acha que vale a pena aí e que faz sentido para você os nossos palpites, fica à vontade para seguir. Vale lembrar também que todos os palpites aqui mencionados são muito bem analisados, rapaziada. A gente tenta trazer somente o melhor aí de cada rodada, beleza? Como eu ia dizendo, vamos começar aqui com esse jogo pelo Campeonato Italiano às 8h30 da manhã entre Salernitana e Torino. Aqui não tem muito o que dizer, rapaziada. Vamos aí com duas possibilidades de entrada. A primeira aí é para mais de um gol e meio na partida e uma segunda entrada que eu deixo aqui para vocês é para mais... Na verdade, não para mais, perdoe. É para ambas as equipes marcarem, beleza? Beleza? Ambas marcam e mais de um gol e meio na partida é a nossa dica aqui para esse confronto. Outro jogo aqui pelo Campeonato Italiano também. A Lazio vai receber o Empoli aí às 11h da manhã. Não tem muito o que dizer aqui, rapaziada. É Lazio para vencer. Nesse momento pagando 1,53. É a nossa odd aqui para a vitória da Lazio. E uma segunda entrada é para mais de dois gols e meio na partida, beleza? Vamos aqui para frente pelo Campeonato Belga Primeira Divisão. O Zulten vai receber o Mecklen. Sem rolar muito aqui, é jogo com grandes possibilidades de ambas marcam aqui. Os confrontos aqui já nos dizem muita coisa. E jogo para mais de dois gols e meio na partida. Ambas marcam e mais de dois gols e meio na partida é a nossa dica aqui para esse jogo. Pelo Campeonato Turco, Clássico Turco aí, Fenerbahçe Galatasaray jogaço aí. Valendo nada mais, nada menos do que a primeira colocação aí. Quem vencer pode estar aí. O Galatasaray é o primeiro, como a gente pode ver, né? E o Fenerbahçe é o segundo. Mais uma vitória do Fenerbahçe aí, pode lhes deixar com dois pontos de vantagem na primeira colocação. Rapaziada, sem rolar muito aí. É jogo com grandes possibilidades de gols também. Vamos apostar aí. Ambas as equipes marcam aqui a nossa primeira dica. E uma segunda entrada que eu deixo é para mais de um gol e meio na partida, beleza? Mais um clássico aí nesse domingão. Novamente aí, Manchester City e o Chelsea se enfrentaram na rodada passada aí. Só que o Chelsea jogou em casa, perdeu por 1x0. Agora o Manchester City pela Fire Cup vai aí ter o mando de campo. Não tenho o que dizer, não tenho o que discutir. Manchester City para vencer aqui esse confronto. E mais de um gol e meio na partida como segunda opção de entrada, beleza? Pelo Campeonato Espanhol, mais um jogo aqui do Campeonato Espanhol. Sevilha vai receber o Getafe. O Sevilha que não está muito bem aí nessa temporada, rapaziada. Apesar dessa vitória aqui até boa para cima do Linhares. Mas o Sevilha não está tão legal aí nessa temporada, beleza? Mas acredito que hoje, na verdade aí nesse domingão, vá vencer o seu jogo. Já que o retrospecto aqui contra o Getafe é muito bom aí. São aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos e nenhuma derrota e nenhum empate. São 6 vitórias cravadas aí no retrospecto entre os dois times. Sevilha para vencer. Mas aqui no caso 1,75 é a nossa odd, beleza? Sevilha para vencer e mais de um gol e meio na partida. É a segunda opção aqui para esse jogo, rapaziada. Mais um jogo de Campeonato Italiano. Mais um jogaço, mais um clássico aí. Domingão cheio de clássicos aí. Agora é a vez de Milan e Roma se enfrentarem aí às 4h45 da tarde, tá? Não tem muito o que dizer. Vamos aqui apenas dar uma olhada na tabela que eu já passei. O Milan é o segundo colocado aqui, né? Tirou um pouco da diferença de pontos aí para o Napoli, tá? E a Roma é o sexto colocado aqui. Somente 6 pontos atrás do Milan aqui, tá? E tem que lembrar que uma derrota do Milan aí e uma vitória da Juventus, né? Que joga nesse sábado. Pode deixar o Milan aí fora aqui da segunda colocação. Então vamos apostar aqui nessa vitória do Milan, né? Nesse momento pagando 1,85. Quem quiser ir mais seguro é só ir no empate anula. Vitória com empate anula para o Milan, beleza? E uma segunda entrada que eu deixo para esse jogo é para ambas as equipes marcarem. Aqui pela Taça da França, né? Copa da França aqui. O Lille vai receber o Troyes. O Troyes que é um bom time aí, muito bem organizado. Mas eu acredito que hoje, né? No caso aí nessa rodada desse jogo aqui da Copa da França, não vença aí ou sequer consiga um empate para cima do Lille. Então é Lille para vencer a nossa primeira entrada, pagando 1,40 aqui nesse momento. E uma segunda entrada que eu deixo aí se tratando de um jogo de Copa, rapaziada, é para ambas as equipes marcarem, beleza? Mais um clássico aí agora pelo Campeonato Espanhol, como eu disse. Domingão com muitos clássicos aí. Muito boa rodada para clássicos, né? O Atlético de Madrid vai receber o Barcelona. Barcelona, jogo aí entre os dois times, sempre são jogos pegados, jogos com muitos gols, né? A gente teve aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos dos últimos 7 jogos, na verdade, né? Porque foram bem mais jogos, é óbvio, se a gente mostrar aqui a lista, são muitos jogos aí, né? Mas olha a quantidade de jogos aqui e todos, né? Uma boa parte com muitos gols aí. E eu acredito que hoje também vai ser um jogo com muitos gols. Tendência aí para ambas as equipes marcarem ou mais de um gol e meio na partida. É as nossas duas dicas aqui para esse confronto, beleza? Para finalizar as nossas chips aí desse domingão, vamos aqui com mais um jogo na Bélgica aí. O... Eu vou só falar aqui OHL, tá? Vamos abreviar para ficar mais fácil para a gente falar aqui. Vai receber o Cortring, ou algo mais ou menos assim, né? Pela décima nona rodada aí. Não tem muito o que discutir, rapaziada. Se a gente pegar o retrospectos aqui, é muito gol aí entre esses dois times. Tendência para mais de dois gols e meio nessa partida ou ambas as equipes marcarem, beleza? Esses foram aí os nossos prognósticos para esse domingão. Então, agora vamos aí ao nosso bilhete da rodada. Rapaziada, para esse domingão a gente vai aí com uma tripla, beleza? Vamos aí fazer umas seleções e apostas combinadas no jogo do Fenerbahce, no jogo da Lásio e no jogo aqui do Leuven, beleza? No jogo aqui do Fenerbahce contra o Galatasaray, a gente vai apostar aí para mais de um gol e meio na partida e mais de dois escanteios para o Fenerbahce, tá? Já no jogo da Lásio aqui contra o Empolio, a gente vai... Empoli, não Empoli, Empoli. A gente vai apostar aí na vitória da Lásio e mais dois escanteios para o time da Lásio também. E aqui no jogo da Bélgica aqui, o Leuven, vamos aí, na verdade, com mais de dois gols e meio na partida, beleza? Mais de dois gols e meio na partida e para mais de um escanteio para o time visitante aqui, no caso, o Kortrigink, ou algo mais ou menos assim, beleza? O que nos dá uma odd aí de 3,88, beleza? Um pouco mais de 3,88 aí a nossa cotação para esse domingão. No mais, rapaziada, é isso. Desejo a todos aí uma boa sorte, que a gente possa ter muitos exos nas nossas entradas aí nesse domingão, tá? Todos mundo aí com cautela, gestão de banca, beleza? Responsabilidade que a gente está colocando o nosso dinheiro aí nessas apostas, beleza? No mais, muito obrigado mesmo de coração a todos vocês, rapaziada. Até a próxima aí. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!